Bom dia pessoal, eu sou a Prof. Grazi e hoje a gente vai estar trabalhando alongamento, bora? A gente vai se sentar numa posição confortável e a gente vai estar fazendo o trabalhinho de alongar a cervical, alongar o pescoço. Tentem ficar pelo menos 30 segundos em cada movimento. Eu aqui no vídeo vou estar acelerando para conseguir passar o máximo de movimentos para vocês. Solta os ombros. Inspira e solta o ar, inverte o movimento. Gira o tronco lá para trás. Lembrando sempre de manter uma boa postura. Vai abraçar a perna de vocês, relaxa, tentando manter o quadril todo no chão. Volta, inverte. Vai estender as pernas. Flexiona uma delas, contém a postura. E vai lá na frente, relaxa o pescoço. Troca o lado. Vai com as duas pernas. Retorna, faz uma borboletinha. Balança. E desce até onde vocês conseguem. Retorna. A gente vai deitar agora. Vai trazer um dos joelhos em direção ao peito. Estende a perna lá em cima. Deixa essa mesma perna cair lá para o lado. Abre o braço e olha para a palma da mão de vocês. Retorna. Repete para o outro lado. Cruza a perna sobre a outra. E busca o joelhinho de vocês. Se ficar difícil buscar a perna aqui, busca embaixo, atrás do joelho e puxa a perna. Aqui a gente vai estar alongando, principalmente a posterior de coxa. Alongando o ciático. Cuida para não alongar demais também. Vai inverter. A gente vai estar virando de barriguinha para baixo. E a gente vai estar trabalhando o alongamento agora do ombro. Eu vou transpassar o meu braço todo estendido e vou deitar sobre ele. Não durma. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Depois eu vou abrir os meus braços na posição do Cristo. Vou elevar uma das pernas e vou deixar ela cair lá para o lado. Fazendo esse alongamento grande da dorsal, do abdômen. Retorno. Apóio as minhas mãos no chão e vou subir o meu tronco, estendendo o meu cotovelo, olhando lá para trás. Relaxo o glúteo. Vou acertar os meus calcanhares e vou relaxar a minha lombada. Vou subir redondinho. E é isso. Uma aulinha curtinha, mas muito eficiente. Espero que vocês gostem. Façam, chamem todo mundo em casa para fazer. E alimentem-se, cuidem-se e fiquem em casa. E alimentem-se, cuidem-se e fiquem em casa.